Augusto, você acha que o homem demora mais pra ter um despertar de consciência se comparado com a mulher? Ou não? Depende do cara, depende da história dele, depende de quanto ele passou por situação dolorosa pra ele poder despertar. O que você pensa, mano, com relação a isso? Já parou pensar? Não faço ideia. Não, nesse sentido de despertar pra um lado mais... A gente sabe que a mulher é mais socioemocional desenvolvida, né? Isso é genético. Mas não sei se essa parte espiritual, intelectual... Porque o homem, ele tem esse papel mais de prover, de fazer alguma coisa, de deixar alguma coisa. Então, se ele não despertar pra isso logo, ele vai ficar fodido por muito tempo, entendeu? Por padrão, assim, se esse cara não aprender rápido o que ele veio fazer no mundo e como que ele faz pra fazer isso em alto nível e, consequentemente, aí sim, tem um financeiro bom, profissional, admirável e tal. Cara, tipo, se você começar com 40, com 50, nunca é tarde pra começar, cara. Mas, assim, pô, já passou um bom tempo, entendeu? Já passou uma boa parte aí da tua história, né? Se tem algum acordo que você faz lá em cima pra ter que fazer alguma coisa aqui, você já queimou um bom pedaço. Então, você vai ter que voltar de novo pra fazer de novo. Foda demais, mano. Foda demais. Você vai ter que voltar, velho. Você vai ter que voltar. E, cara, você é um cara que faz bastante terapia também, né? Sim. Eu faço terapia. O povo acha que não, velho. O pessoal manda assim, o pessoal fica puto comigo, consciência. Esse cara é muito traumatizado, precisa de muita terapia. Não, eu faço terapia, velho. Eu só escolho falar o que eu falo porque eu quero falar desse jeito, né? Mas é aquela coisa assim, né? Eu acho que a terapia, assim... Puta, mano. É mega importante desde que você pague o negócio e vá lá e se entregue pra poder fazer e se entender e se conhecer de verdade, né? Sim. Como que você acha, cara, que assim, ó... Vou te dar a minha primeira visão, tá, Gu? Uhum. Quero que você complemente depois e conte um pouquinho, assim, de como você enxerga isso e como você... Porra, trabalha isso aí, tá? Sim. É... Mas, cara, assim, ó, pra mim, todo processo terapêutico, você tem que chegar com uma guarda baixa do sentido de... Mano, isso aqui é uma pedra do meu sapato que me acompanha desde, sei lá, quanto tempo, desde quando eu tinha tantos anos. Talvez eu nem sei desde quando esse negócio apareceu na minha vida. Mas eu vou mexer nesse espinho, não importa quanto tenha que doer, entendeu? Exato. E eu acho que tem muitos homens que têm um pouco de receio de ter que olhar e de se colocar numa posição vulnerável pra um cara que é profissional... Isso. Pra poder mexer em alguma coisa que atrapalhe a vida dele, entendeu? Perfeito. O que você acha, cara, com relação a isso? Porque a gente, como homem, a gente sabe que é foda ser vulnerável, entendeu? Eu falo, cara, você não pode ser vulnerável pra qualquer pessoa. Exato. Esse que é o ponto, né? Exatamente. Exatamente. É, você tem que entender, cara, que o forte, ele atrai. E ele gera admiração e tudo mais. Mas é o vulnerável que conecta. E é o vulnerável que gera confiança. Então, nos pilares centrais de se relacionar com pessoas, admiração, respeito, confiança, existe uma primeira face que tem que ser mostrada. Porque se você chegar se vulnerabilizando pra qualquer um, primeiro que as pessoas vão pisar em cima de você. Perfeito. Segundo que a maioria das pessoas não vão te ajudar. Porque elas não entenderam qual é a dinâmica pra isso, entendeu? Você fica parecendo um pedinte. Você fica parecendo uma pessoa, né? Um sugador de valor. E ninguém quer uma pessoa assim do lado. Então, é óbvio que você tem, primeiro, que na maioria dos lugares, na maioria das dinâmicas, mostrar suas aptidões, mostrar seu ponto forte das coisas e estar bem. Mas quando você conhece uma pessoa, ou por exemplo, um profissional, que você possa chegar nessa vulnerabilidade, é aí que as verdadeiras transformações acontecem, velho. É aí que os verdadeiros relacionamentos se formam. É aí que a evolução pessoal, ela realmente acontece. É quando você olha pro que não tá legal, quando você enfia o dedo na ferida ali, e fala, velho, vou cutucar isso aqui. E são poucas pessoas que vão poder fazer isso por você na vida. Às vezes a gente mata um pai e uma mãe, às vezes é só realmente uma pessoa muito especial que tá do teu lado, tipo uma esposa ou um marido que realmente é aquela pessoa, ou às vezes um profissional mesmo. E isso é muito importante, porque se você não tem essa pessoa do teu lado, ou se você ainda não tá firme o suficiente pra se abrir pra essa pessoa, às vezes chegar num pai e trocar uma ideia. Eu gostaria que meu filho tivesse essa ideia comigo, mas às vezes ele não vai estar confortável pela dinâmica no primeiro momento. Então você busca um profissional que é uma pessoa que estudou pra isso, e que, cara, a missão dela, o trabalho dela é te ajudar a sair disso. Então, cara, hoje eu faço duas vezes por semana a terapia, uma mais pras minhas coisas individuais, e uma mais pras dinâmicas de relacionamento, terapia em casal e coisas assim. Porque primeiro que a gente tem, tipo, eu e você, a gente tem muita carga, cara, de muita gente, né? E aí se a gente entrar na dinâmica de herói, de salvador da pátria, e começar a sentir o que a pessoa tá sentindo... Você implode, mano, por dentro você tá ligado, né? É, exatamente, cara. Você vai importando um lixo ali que não é teu, uma bagagem que não é tua, e vai começando a pesar pra você. Então a primeira coisa é que todo terapeuta, todo mentor, todo treinador, tem que ter uma outra pessoa assim, que é pra poder também jogar isso pra fora e poder trabalhar isso de uma outra maneira. E segundo que mesmo pra quem não tem essa carga, todo mundo tem alguma carga social. Todo mundo tá com algum problema, cara, no casamento, com colega de trabalho, etc. Então todo mundo tem alguma. Às vezes não é no nosso nível, assim, de conhecer tantas pessoas e conversar com tantas pessoas. Mas tem, cara. Mas tem. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem. Todo mundo tem trauma de infância, de alguma coisa que aconteceu. Tipo, não tem como, cara. A gente é imperfeito demais pro mundo não gerar esses traumas, esses bloqueios, esses problemas em nós, cara. É impossível, entendeu? No mundo que a gente tá hoje, tipo, você não cresceu num mosteiro, cara. Você cresceu num mundo... Isolado da sociedade, né? É, você cresceu num mundo com um pai, uma mãe, uma família imperfeita. Você foi pra escola e você estudou com 30 cabeça num ano, depois 30 no outro, depois 30 no outro. Tipo, um monte de gente com um monte de problema. É impossível. Então, cara, você tem que... Eu penso assim, velho. Se você quiser resetar tua vida e se tornar uma pessoa foda, você tem que botar um papel e falar assim, porra, minha semana tem sete dias. O que de primordial eu tenho que fazer com esses sete dias, velho? É por aí que você começa. É por aí. Não é nem no dia e nem no ano e nem no mês. Esse número sete, ele é perfeito, cara. É o cronograma. Numa semana, você sabe exatamente o que você tem que fazer ou não pra estar bem ou não. Pô, eu tenho que trabalhar cinco vezes por semana. Pô, eu tenho que dormir oito horas por dia todos os dias. Aí você já vai tirar ali, ó, cinquenta e seis horas fora. Que são as suas oito horas de sono por dia. Aí, puta, eu trampo quarenta horas por semana. Aí você já vai tirar mais quarenta. Já foram noventa e seis. Já foi mais da metade. Porque sete vezes vinte e quatro é um meia oito. Já foi mais da metade fora só de trampo e dormir. Aí, puta, tem que me alimentar. Tem que ter meu aceio, etc. Cara, quando você vai ver, daqui a pouco sobram vinte, trinta, quarenta horas. É isso aí. É com isso que você vai escrever a tua história. É aí que tá a diferença, entendeu? Aí você tem que ter a base. Cara, o que eu tenho que fazer básico pra ser uma pessoa foda? A minha visão. Começa com espírito, mente e corpo. Então, pô, espiritual. Cara, eu tenho que ter uma prática diária. Tenho que fazer minha oração, minha gratidão, minha meditação, respirar. Alguma coisa eu tenho que fazer pra colocar meu energético em movimento, alinhar meus... Subir a tua vibração pra não ficar... Subir a minha vibração, minha energia subir. Você começa por ali, velho. Na minha visão. Tu acorda, dobra o joelho e começa por ali. Esse é o primeiro lugar pra você começar. Feito isso, pô, vou uma vez por semana, duas vezes por semana num lugar legal pra trazer uma energia mais forte, uma egrégora, né? Acessar um lugar onde tá todo mundo em comunhão ali, vibrando numa mesma coisa. Vou meditar num templo, vou na igreja ver uma pregação, eu vou no centro espírita tomar um passe, eu vou fazer alguma coisa num ambiente que tá preparado pra me ajudar. Porque se você achar que sozinho você faz isso, cara, tu não é santo. Entendeu? Vai ter um dia que você vai tá na merda e esse dia você não vai querer fazer. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Tem dia que você tá na urgência, tem dia que você tá com uma treta fodida, você já acorda atrasado em cima da hora, já não quer dobrar o joelho e esse é o dia que mais vai surgir pica pra você. É o dia que você abaixa a guarda. Então, cara, tu começa por aí. Aí, mental. Cara, você tem que tá trazendo coisa boa pra dentro. Então, eu não sei se você vai ler a Bíblia, eu não sei se você vai ler um devocional, eu não sei se você vai ler um autoconhecimento, um Napoleon Hill da vida, alguma coisa assim, né? Eu não sei se você vai assistir um vídeo motivacional, se você vai botar o podcast de um papo legal pra assistir, se você vai... Eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que alimentar a tua mente com conteúdo positivo, com coisas que te ensinam alguma coisa, que te fazem pensar de uma outra maneira, te geram uma reflexão e etc. E isso preferencialmente no começo do dia, quando a tua cabeça ainda não tá cheia de pica, cheia de pipinho. Cara, começou com isso aqui, velho, é modo avião. Entendeu? Pô, acordou oito da manhã, sete da manhã, seis da manhã, modo avião, tira esse tempinho pra fazer essas coisas. Pô, vou cinco minutos, eu vou fazer uma oração, cinco minutos, eu vou respirar, não sei o que, pô, quinze minutos, eu vou assistir um vídeo aqui e tal. Tira essa primeira hora pra você se alimentar e se fortalecer, né? E aí, na minha visão, pô, você tem que fazer uma terapia uma vez por semana, pelo menos, ter algum lugar aí onde você possa, ou um mastermind, um lugar aí com dois, três amigos de confiança que vocês trocam uma ideia de verdade, não é? Ficar jogando conversa fora na laje fumando narguile, porra, é você, tipo, sentar numa mesa, todo mundo com papel e caneta, fumando nargas, e falar, cara, pô, e aí, como é que tá tua vida aí, qual que é a treta, deixa eu pensar com você, entendeu? O que os caras lá atrás faziam, o que presidentes faziam, o que os maiores empreendedores do mundo faziam, sentar numa roda de gente de alto valor, confiável, e meter bronca e um se ajudar com o outro, né? E você tem que cuidar do teu físico, velho, tem que cuidar do teu físico, você tem que tá olhando o que você tá comendo, e tal, eu acho que é ótimo, e eu sigo, mas você não precisa pesar tua comida e tal, mas, tipo assim, cara, qual a qualidade do que eu tô botando de comida pra dentro, de quantidade de água pra dentro, tô botando lixo pra dentro, tô botando um monte de fritura, tô botando álcool, tô botando droga pra dentro e tal, né? E você tem que ter um treino, velho, você tem que ter alguma coisa que você fala assim, pô, tô botando meu corpo em movimento, consequentemente, regulando hormônios e regulando emoções. Cara, quantas vezes, pô, ontem eu postei no Instagram e falei assim, você tá sentindo uma dor na tua vida? Sabe o que você faz com essa porra dessa dor? Vai treinar, gera uma dor física em você de maneira saudável, sim, óbvio, vai esmagar ferro até você sentir dor, vai tomar um socão na cara, vai sair na mão com alguém dentro de um treino, gera essa dor e você vai ver que começa a ficar insignificante essa dor emocional, velho, ela vai sendo ressignificada, entendeu? Você vai ali e coloca pra fora, velho, esmurra aquele saco de pancada até você não poder mais, esmaga aquele supino até você não poder mais, entendeu? Gera, tipo, você tá sentindo dor, mano, executa gritando, velho, cada socão que você der, mas dá gritando o soco, entendeu? Vai, joga essa carga pra fora porque o teu corpo, velho, emoção é movimento, emotion comes from motion, Emoção vem de movimento, então quando você tá fazendo alguma coisa, as suas emoções estão ali, ó, circulando, tem hormônios, o seu sistema nervoso central tá se autorregulando e falando, pô, isso aqui faz sentido sentir, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu jogo fora. Pode crer. Sacou? Então assim, cara, você tem que tá, e aí de novo, minha opinião, três, quatro, cinco vezes por semana uma musculação, que é pra você tá olhando pro teu corpo e ver que tem uma coisa legal acontecendo, uma arte marcial, alguma coisa que você fala, pô, eu estou seguro, eu não quero sair na porrada com ninguém, velho. Só que se alguém vier pra cima de mim também, eu não vou ser tomar um cacete de graça. Se alguém vier, eu não vou abaixar a cabeça, entendeu? Se alguém vier, eu sei que eu posso me defender, eu sei que eu posso me proteger, eu posso proteger quem tá comigo e etc. E é isso aí, entendeu? E pô, tá achando ruim? Olha pra minha cara e vê se vai achar alguma coisa aqui, entendeu? Parece às vezes num olho roxo na academia, é até engraçado, mano, porque tipo assim, as pessoas desviam o olhar, cara. É bizarro, é bizarro, é uma dinâmica engraçada, é uma dinâmica engraçada, você tem uma orelha de couve-flor, o pessoal olha e fala, pô, melhor não. Melhor nem ficar encarando muito esse cara, né? É, tipo assim, eu vou treinar com a minha esposa, olha bem na câmera, e aí por essa semana, por exemplo, foi engraçado, velho, é engraçado, tipo, eu fui treinar com a minha esposa, olhei um roxo, você começa a ver que o olhar da galera já muda. Você não tá fazendo nada, velho. É só, é o teu estilo de vida, é só quem você é, entendeu? É, ou a mulher é muito ruim, sentou a porrada nesse cara, melhor não mexer com ela, ou esse cara é embaçado. Ou esse cara... E ninguém vai querer pagar pra ver. Esse que é o ponto, mano, ninguém vai querer pagar pra ver. Todo louco sabe que tem alguém mais louco. Exatamente, mano, exatamente, todo louco sabe que tem alguém mais louco, entendeu? É golpe e sobre golpe. Então, velho, é o básico, assim, pra mim isso é o básico, esses três pontos, você ter esse cuidado semanal com você, é o mínimo, velho. Boa, velho.